O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, se submete nesta terça-feira a uma cirurgia para tratamento de um câncer na capital cubana, Havana. A equipe médica responsável manifestou durante o dia otimismo sobre o êxito da operação. O ministro das Comunicações, Ernesto Villegas, disse em pronunciamento oficial que o comandante se encontrava no processo cirúrgico programado para o dia. Ele completou que até a segunda-feira Chávez lidou com assuntos da presidência e mantinha a mente focada no povo, mostrando confiança absoluta na recuperação. O câncer de Chávez foi detectado em junho de 2011. Reeleito nas eleições de 7 de outubro, Chávez deve reassumir a presidência no dia 10 de janeiro, mas antes de partir para Cuba, nomeou o vice-presidente Nicolás Maduro seu herdeiro político para o caso de ficar impossibilitado.